Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica Pessoal, o compressor do ar-condicionado do Paleo Fire desarmando toda hora, armando e desarmando, armando e desarmando toda hora O que pode ser isso? Pessoal, essa dica, ela serve pra toda a linha Fire, tá bom? A linha Fiat Fire, seja os motores Fire ou Fire Evo, tá? Esses motores equipam os veículos Siena, Paleo, Strada, Punto, né? Então, toda a linha Fiat com motores Fire ou Evo Fire, seja ele 1.0, 1.3 ou 1.4, Fire 8 válvulas ou 16 válvulas Essa dica serve, tá bom pessoal? Gente, o compressor do ar-condicionado é essa peça aqui, ó Essa peça aqui que eu tô tocando nela, tô apontando pra ela Essa aqui é o compressor do ar-condicionado, tá bom? Ela fica logo aqui abaixo do reservatório do fluido da direção hidráulica Logo aqui, meio aqui ao lado, a parte de baixo E o que ocorre é que às vezes ele acontece um problema nessa linha Que ele fica toda hora, tac, 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 armando e desarmando rapidamente Isso na marcha lenta, tá bom pessoal? Quando o carro tá andando normalmente Na estrada com ele, você não vai perceber, ele não vai fazer Agora ele na marcha lenta, você percebe que toda hora, rapidamente Ele fica armando e desarmando, tá bom? Só pra gente entender um pouquinho o funcionamento, né? Esse compressor do ar-condicionado, ele serve pra fazer o gás Circular no sistema do ar-condicionado E fazer gelar, tá ok? E quem faz ele armar e desarmar Depois de estar ligado É um termostato É um sensor de temperatura Que capta, detecta a temperatura Que já está ideal do ar-condicionado E faz o compressor desarmar Ele no seu estágio normal Ele estando normal sem problema algum Ele desarma também Ele no motor na marcha lenta, ele fica armando e desarmando Agora só que ele demora intervalos de tempo muito maiores Tá? Do que quando ele tá com esse problema de desarmar e armar toda hora Tá bom pessoal? Então é sobre esse problema que a gente vai falar um pouquinho O que pode ser isso, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês Vou simular pra vocês lá Vou funcionar e vocês vão ver que barulho é que faz Quando ele tá armando e desarmando toda hora Aí você percebe que na marcha lenta Se você ficar com o ar-condicionado ligado Se você estacionar o carro e ficar com o ar-condicionado ligado Você percebe que o ar-condicionado não vai gelar Ele só gela quando você começa a andar com o carro Tá? Então isso aí é o problema, beleza? Gente, primeiramente o que eu quero dizer pra vocês O que pode estar fazendo isso? Primeiro Pode ser um problema Do próprio sistema do ar-condicionado Do próprio sistema do ar-condicionado Pode ser um problema O que é que faz isso no sistema do ar-condicionado Da problema Da este tipo de problema O próprio termostato O sensor de temperatura Faz ele dar problema Se ele estiver variando, lendo errado Alguma informação Ele vai ficar armando e desarmando o compressor Toda hora, rapidamente Em questão de segundos Tá ok? Outra coisa que pode fazer É os termostatos Aliás, pressostatos Que são sensores de pressão Tem esse aqui Esse aqui é um pressostato O sistema Você vê que ele está fixado aqui Na tubulação do ar-condicionado Então isso aqui é um pressostato Então esse pressostato Quando ele dá problema O carro também pode O sistema do ar-condicionado Também pode ficar armando e desarmando O compressor Tá ok? Outra coisa que faz O compressor armar e desarmar É o próprio compressor com problema Pode ser um problema Da própria embreagem Que ele tem uma embreagem Então nessa parte da frente aqui Ele tem uma embreagem Então quando a embreagem está com problema Ele pode ficar armando e desarmando O compressor Tá bom pessoal? Outra coisa que faz o compressor armar e desarmar Pressão de gás fraca Se der algum vazamento de gás Do ar-condicionado E a pressão estiver fraca Ele vai ficar armando e desarmando também E você vai perceber que o ar-condicionado Está gelando Mas não está gelando como deveria Ele não está 100% Você percebe que a noite Dá para andar legal Mas durante o dia No sol Você percebe que fica um pouco desconfortável Tá bom? Então quando a pressão do gás está fraca Por conta de vazamento Ou até mesmo tempo de uso Muitos anos de uso O gás vai fracando mesmo É normal Então quando o gás está fraco A pressão Ele pode fazer armar e desarmar o compressor Tá bom? Outra coisa que pode fazer O compressor ficar armando e desarmando É um problema De marcha lenta do carro Do próprio motor do carro Tá? Por exemplo Se tiver vela falhando Vela com problema Cabo de vela com problema Bobina com problema Bico injetor com problema Faz também A rotação do carro cair Quando ela cai Consequentemente Ela não vai dar a rotação necessária Para o compressor ficar Girando No normal Tá? E ele vai ficar Armando e desarmando Toda hora Tá bom? Porque A capacidade do motor A potência do motor Foi reduzida Por conta de um falhamento De um problema Mecânico Ou elétrico Então O sistema do ar condicionado De reconhecer isso E fica também Armando e desarmando Toda hora Rapidamente Em questão de segundos O compressor do ar condicionado Tá bom? Esse carro estava com esse problema Pessoal E aí O que foi o problema Desse carro Que provocou isso? Foi um defeito colocado Um defeito botado Tá ok? Então além de tudo Que eu já falei Sobre a questão De um problema De bobina Vela Cabo de vela Ou um bico injetor Ou até válvulas Do cabeçote mesmo Presa Sem vedar Né? Quando Esses motores Fires Tem muito esse problema De prender válvula De cabeçote Eles são Os tuxos deles São mecânicos Né? São de pastilhas Eles não são tuxos Hidráulicos Então com certo tempo A sede de válvula Afunda E ele prende válvula E aí o motor Fica falhando Semelhante Parecendo Né? Quem não entende Quem não faz os testes Até pensa que vai ser Vela Cabo de vela Bobina Ele faz o mesmo sintoma É a mesma coisa Mas vai ser Válvula presa Tá bom? O problema desse carro Gente Voltando aqui Foi um problema botado O carro estava fora de ponto Ok? E recentemente Trocaram a corredentada desse carro Numa outra oficina E aí o mecânico Deixou o motor Fora de sincronismo O motor estava atrasado Estava um dente Fora do ponto Estava atrasado Tá? Então eu tive que Depois de fazer todos os testes E um detalhe Não é coisa no scanner Tá bom? Assim É... Você entra com o scanner Ele não gera nenhum código de falha Só através assim Da... Da... Do modo gráfico Você fazendo a leitura O monitoramento Do funcionamento do motor Você percebe o avanço de ignição alterado Aí você consegue detectar Mas tipo Código de falha Ele não vai gerar A luz de injeção Ele dificilmente vai acender Quando o motor está fora de ponto Nesse caso de fire Então A luz de injeção não estava acendendo Não estava piscando O dono do carro Né... Alguns dias com ele E ele não piscou a luz Não acendeu nem nada Tá? E não gerou o código de falha no scanner Mas através do monitoramento A gente consegue detectar Uma alteração No avanço de ignição E aí a gente suspeita Que é fora de ponto Pela experiência também A gente vai conferir Bota as ferramentas Instala as ferramentas A gente tem uma ferramenta Que trava o comando Né... A gente vai ter o relógio comparador Para medir o PMS Do carro Então a gente confere E quando eu conferir O carro estava fora de ponto Botei o carro no ponto certo E o problema foi solucionado Beleza? Detalhe Quando o carro está fora de ponto Quando o compressor da condição Está armando e desarmando Por um problema funcional Vamos dizer assim Da parte do motor Da parte de injeção e ignição Ele não fica só Apenas com o sintoma Do compressor armando e desarmando Você vai perceber Um outro problema no carro também Geralmente ele fica Com a perca de potência Você vai perceber O motor mais fraco Nas subidas Não vai estar desenvolvendo tão legal Um falhamento O motor balançando Ou o volante do carro Ele balançando Trepe dando a mais do que o normal Ou seja Ele vai ter outros sintomas também Ele não vai ter só o sintoma Do compressor armando e desarmando O compressor armando e desarmando É apenas um indicador Um indicativo De que ele possa estar Com algum outro problema Então você deve prestar atenção Como proprietário do carro Ou como profissional da área Se chegou na sua oficina Você deve dar uma volta com o carro Botar na ladeira Dar uma esticadinha Sentir o carro Sentir o desempenho do carro Para ver Verificar se os cilindros Estão funcionando tudo certinho Medir compressão de cilindros Fazer todos os testes Cabíveis Até chegar ao problema No nosso caso A gente fez os testes E o carro Chegamos aqui Ao ponto Que o carro A conclusão Que o carro estava fora de ponto Estava atrasado Beleza? Então eu vou só mostrar para vocês Vou funcionar lá o motor Para vocês ouvirem o barulho Que eu falei no começo Qual é o barulho Do compressor armando E desarmando Toda hora Então é isso que eu vou mostrar Para vocês agora Vou lá dentro do carro Vou funcionar E vou Fazer um silêncio Para vocês ouvirem o compressor armando Tá bom? Pronto pessoal Já aqui dentro do carro Vou funcionar agora Para a gente Ouvir o barulho do compressor Quando ele Pronto Já funcionei o motor Agora eu vou ligar o ar-condicionado E vocês vão ouvir Alguns segundos depois Quando o compressor do ar-condicionado Armar Vocês vão ouvir um teco Um teco Bem alto Tá? Então deixa eu ver aqui Liguei Pronto Eu virei pessoal Esse barulho aí É o barulho do compressor armando Tá? Então ele vai ficar Quando ele está com o problema Que eu falei Ele fica armando E desarmando Toda hora Armando Desarmando Vocês veem que ele armou Tá armado O ar-condicionado já está gelando Estou sentindo aqui O ar-condicionado gelando Eu vou desligar Para simular de novo O barulho Para vocês ouvirem Desliguei Agora eu vou ligar E vocês vão ouvir de novo Um teco Bem Bem longe Vamos ver aí Então Então o compressor armou de novo Então o compressor armou de novo Beleza pessoal? Então eu vou lá na frente Que eu quero captar lá também Para vocês O momento que o compressor fica armando E desarmando Só que ele demora Só que ele demora Ele está ligado aqui Já faz um tempo Já está gelando Aqui dentro do carro Perfeitamente E daqui a pouco Ele vai desarmar Sozinho Por quê? Porque o termostato O sensor de temperatura Vai detectar Que já está Na temperatura ideal E aí ele desarmou o compressor Aí ele passa alguns segundos Rápidos Desligado Daqui a pouco Ele liga de novo Sozinho Por quê? Controlar a temperatura Do ambiente Para não ficar gelado demais Para não dar problema no sistema Entendeu? Então por isso que ele faz isso Então eu vou até lá na frente Agora Para mostrar para vocês O momento exato Que ele desarma E arma Pronto pessoal Eu já estou aqui à frente O compressor do ar-condicionado Funcionando Você vai perceber Que daqui a pouco A embreagem vai desarmar Ele vai parar Isso é normal Tá? Esse sistema da Fiat Funciona assim mesmo Já já ele para Ó Parou Tá vendo pessoal? Daqui a pouco Ele vai armar de novo Agora você percebe Que ele demora Né? Para fazer esse processo De armar e desarmar Ele demora Tá? Na ocasião Quando ele está com o problema Armo Tá vendo? Que legal Então na ocasião Quando eu falei para vocês Do problema É Ele fica fazendo esse processo Aí muito rapidamente Ele fica Teco 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 Armando Desarmando Toda hora Tá bom? E quando eu defeito o motor Você percebe o motor Balançando Como eu já falei Você percebe o motor Sem força Se você percebeu Que o motor Tá tudo perfeito O carro andando bem Força normal Tudo certinho E o compressor Tá armando Ou desarmando Aí o problema Vai ser no sistema No ar condicionado Aqueles itens Que eu já falei No começo do vídeo Mas se você percebe Que além do compressor Estar armando Ou desarmando O carro também Tem algum problema De desempenho Muito provavelmente Vai ser o problema Do motor Funcional Do motor Que está levando O ar condicionado A armar e desarmar Então você primeiro Tem que resolver a parte O defeito do motor Tá bom? Pra depois ver a questão Do ar condicionado Como é que tá Se o motor Estiver falhando Eu falo Entende? Então é isso aí pessoal Eu espero que eu tenha conseguido Ajudar de alguma forma Com as minhas dicas Né? Se você gostou Desse vídeo Dá o seu like Zinho Compartilha Se inscreve No nosso canal Se você é novo Tá bom pessoal? Muito obrigado Mais uma vez Por estarem comigo Até o final Desse vídeo Forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Do canal MS Dicas Automotivas Fiquem com Deus